Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise do episódio 7 de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada com seu arco maravilhoso chamado Treinamento dos Hashiras e como eu disse pra vocês, nesse episódio teria coisas que aconteceriam aí, que teve no mangá e coisas que também não aconteceram no mangá então vamos lá galera, bem rapidinho explicar pra vocês mas antes de mais nada peço pra vocês deixar seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever no canal do Bucky nessa Tropa Nerd, você que ainda não é inscrito é sério galera, não saia do vídeo, sente se inscrever e deixa aí o seu likezão e no final galera, eu tenho uma novidade importantíssima sobre Kimetsu no Yaiba mas para vocês entenderem melhor, fica aí até o final então bora começar com a análise do episódio 7 Bom galera, tivemos várias coisas aí referente ao episódio 7 de Kimetsu no Yaiba coisas referente, vamos falar primeiro ao Zenitsu Zenitsu mudou aí o seu comportamento 100% depois que ele recebeu uma carta as pessoas que já leram o mangá já sabem aí o que estamos para ver e no caso aí galera, também temos outra situação aí vimos o passado de Gilmei Rimejima é isso mesmo, o seu passado aí quando ele estava aí cuidando das crianças no templo e aconteceu de um Onir e matar todas as crianças deixando apenas aí uma criança viva que estava aí aos cuidados de Gilmei Rimejima e com isso ele foi preso e também quase morto quando a gente pensa aí que veio o Hashira pô, vimos agora a história de Sanemisha Nazugawa nossa que triste e tal já veio outro Hashira com uma história pior ainda que foi aí o do Gilmei Rimejima na verdade não digamos que tem uma história pior que a outra mas cada um sofreu de uma forma diferente aí para fazer o seu aperfeiçoamento e também o seu amadurecimento com isso entendemos o porquê Gilmei Rimejima ele é um dos Hashiras mais fortes que temos em Demon Slayer até porque ele matou praticamente o Onir com suas mãos aí o Onir só, ele só não se regenerou porque Gilmei Rimejima passou a noite toda aí espancando o demônio sem parar até o nascer do sol e o demônio aí ser pulverizado vimos também galera o treinamento de Sanemisha Nazugawa vs Gil Tomioka praticamente deu um empate assim como foi com o Banai Guru mas muitas pessoas já estão lá é Sanemisha empata com fulano, empata com ciclano galera é óbvio que aí eles não iam usar o 100% de força é mais para treinar suas habilidades até mesmo adquirir aí a marca do caçador porque até foi aí dito que o primeiro né o caçador que temos nessa era foi Tanjiro a possuir a marca e depois aí Mutiru Tokito e também aí a Mitsuri Kanoji pelos fatos de estarem perto aí arriscando a sua vida e também estar perto de um caçador que ativou a marca aí em luta então aí isso também ajudaria bastante a esses caçadores futuramente ou até mesmo no momento ativar a sua marca do caçador e com isso galera Tanjiro já terminou aí seu treinamento com Gilmei Rimejima e também vimos aí bem no final Kibutsuji Muzan visitando o Bayashiki é isso mesmo o líder dos caçadores de demônios aí sendo visitado pelo rei dos demônios Muzan Kibutsuji então assim galera já vamos começar a finalizar esse arco maravilhoso e iniciar o arco do castelo do infinito que pra mim é um dos melhores arcos que temos de Demon Slayer tanto que o episódio 8 galera ele vem com o título Os Hashiras se une e outra coisa galera esse episódio ele contará com uma hora de duração então teremos uma hora aí do último episódio de Kimetsu no Yaiba e não só isso também aí não digo que é oficialmente mas estão dizendo que aí os próximos arcos serão feitos em 3 filmes divididos em 3 filmes seria muito, 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 muito interessante bom galera pra vocês não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba anota aí os aplicativos que está disponível esse anime a primeira obviamente é a Quench Ho segundo X-Animes terceiro Homura Animes quarto aplicativo Anime TV quinto aplicativo Animes Brasil sexto aplicativo Tomato e o sétimo e último aplicativo Giganima todos esses locais está disponível a quarta temporada de Demon Slayer bom galera eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau tchau galera